Reinos Ogreiros Os Ogros são uma raça de humanoides grandes, brutos, ferozes e famintos. Seminômades por natureza, as tríplas de Ogros errantes podem ser encontradas destruindo tudo o que vem pela frente no mundo conhecido. Porém, independente da distância em que se encontram, todos os Ogros consideram como terra legítima os reinos tribais espalhados pelas encostas e várias das montanhas da Lamentação, conquistados arduamente. Eles lutam como capangas, bandidos e mercenários contra os fortes e os fracos, e enfrentam inimigos vigorosos e reinos poderosos longínquos. Fazendo isso pela tentadora repromessa de ouro, espólios e mais importante, carne, pois essas destruição e saques eternos servem apenas para apaziguar o apetite guloso deles e da Moká, o faminto deus dos Ogros. Acampamentos, é uma das mecânicas, monstros e acampamentos para criar uma base avançada na qual os espólios erguem construções e recrutam unidades. Carne, o alimento de todos os exércitos, para obtê-la, trave batalhas e fique perto de acampamentos. Contratos, as facções emitirão contratos, cumpram-os para aumentar seu prestígio. Ok. E aí, futebol à tarde? É, eu estava jogando tudo de madrugada com uma campanha e o Lulge estava aceitável, então dá para jogar tranquilo. Não é nada, nossa, estou esperando 10 minutos. Dá para jogar. Não sei se também você viu que eu pensei que estava de bom humor ou se o jogo estava de bom humor, tem isso. Grizz dentro de ouro. Tirando o Supremo, Grizz dentro de ouro é o mais gordo e mais poderoso tirando o ovo dos reinos ogreiros. Grizz é um mestre do suborno que sempre utiliza sua considerável fortuna para inspirar ganância e confusão dos seus inimigos. Ainda assim, o sucesso contínuo do Tirano Supremo não fez nada para esmorecer a cobiça ou o desejo arrebatador de conquistar tudo o que ele vê. Efeitos da facção. Anoção diplomática mais 20 com reinos ogreiros. Renda de comércio mais 25%. Volume da unidade mais 25%. Efeitos do senhor. Manutenção mais 60% para o exército. Renda de corrente de sacos mais 50% para o exército do senhor. Manutenção menos 50% para as unidades de clipe de ferro. Renda de corrente de pilhar e escolhar povoados mais 50% para o exército. Ok, eu acho que eles colocaram esse negócio que esse aqui não tinha antes. É porque como eu estou usando o mod que coloca para o senhor de facção ficar com o acampamento ogro com eles, o acampamento ogro, em qualquer nível de construção dele, ele reduz a manutenção do exército 60%. Então acho que eles colocaram isso aqui para você não ficar com uma manutenção muito barata. Então faz sentido. Isso aqui é ok. Eu podendo ter o acampamento, eu aceito. Eu vou deixar a campanha desabilitada aqui, né? Narrativa. E é isso, vambora. O objetivo geral é pegar a cidade que tem um bocarra. É, a província de Catai lá. Eu pretendo mesmo. Os reinos ogreiros se espalham pelas montanhas da Lamentação. Eles tomaram os picos dos já extintos titãs celestes. Esse reino montanhoso é um lugar repleto de rochas, ossos e grandes feras, que são devoradas ou domadas. Talvez reino seja um nome inapropriado, pois não existe rei, mas sim um Tirano Supremo, que governa com o punho de ferro e exige as outras tribos que me paguem o dobro tributo em forma de carne e ouro. Ele se chama Grizzles Dente de Ouro. Minha viagem é longa, pois as montanhas da Lamentação ficam além das terras escuras no leste. Aproveito para refletir sobre como abordá-los e convencer o Tirano Supremo a invadir os reinos do caos. É preciso explorar sua cobiça, pois ninguém é mais gracioso do que Grizzles. O que é que você não importa, porque a gente não vai fazer a narrativa. Cala bom, conselheiro, o urso não vai rugir dessa campanha. É. O que é que você não vai fazer a narrativa do que Grizzles Dente de Ouro. A Cribe da Lamentação de Cross Club planeja tomar o seu crown. Lembre-se de quem é o ovo-tirante. Destruir-se e subjugar qualquer outra Cribe que tenta cairá com o tributo. A Cribe da Lamentação é um lugar sagrado. Claiming-o por força ou bribery é um ato poderoso. E dará-te uma base para expandir para o norte Além do sul, é o fortalecimento do Dwarf de Karak Azal Deve ser fechado aberto e suas riquezas adicionadas a sua própria Por que nós precisaremos de imensa fama se você for contratar os melhores ogres para invadir os realms do Caos Você estará ocupado, poderoso trade-lord, mas a recompensa das suas esforças é a carne de Deus de Erson Deixe a fecha começar, para a grande morte Não vai ter carne de Deus, o urso não está de boa, livre, leve e solto Nada aconteceu, feijoada Já tem nada para o Impérios Mortais? Não Melhorou o load? Não muito Como eu falei agora, eu bloquei o mod para a gente começar um acampamento dentro do deserto do Grizzles Então você vai poder fazer as construções de acampamento normal E essa manutenção aqui ignora porque, como eu mostrei antes lá, eles aumentaram a manutenção do deserto do Grizzles Pode ajudar a gente a não ficar roubado Então, meio que um anulo o outro, né, que é essa parte aqui do... Cadê, cadê, cadê? Eu nem lembro a gente que viu os negócios da facção, né Ahn... esse aqui? É esse aqui, o Tirante Supremo Queira, mas tem a manutenção de 60% Então é só lembrar de subir a câmera Estou aqui tentando entender esse jogo, mas parece que vocês vão fazer exército, é isso mesmo? Ahn... mais ou menos, Niles Se você jogou algum jogo de estratégia já Sei lá, Age of Empires, Warcraft Você conhece a parte do jogo que é o que a gente vai fazer aqui agora, por exemplo Eu sou Quando você entra numa batalha no Total War Você joga um jogo de real-time strategy, que é uma estratégia de tempo real Você vai controlar seus exércitos, brigar com o do inimigo, fazer tática, flanquear, blá 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 E na parte da campanha é um turn-based strategy Onde você vai gerenciar suas cidades, suas províncias, seus impérios, fazer aliança Declarar guerra em inimigo, fazer pactos na agressão Fazer aliar todos os processos que vai levar a uma batalha no futuro Para algum objetivo que você fez na sua cabeça ou da campanha do jogo mesmo É que tá, parece que essa questão das cidades é quase que irrelevante Não, na verdade não, e nem um pouco Se você não desenvolver sua cidade, você não vai ter guarnição para defender aquela cidade Se você não tem cidade, você não tem dinheiro para manter seus exércitos Se você não tem cidade, você não consegue fazer exército Se você não tem cidade, você vai ficar tomando atenção nos seus exércitos E vai ficar morrendo aos poucos Então as duas partes são muito importantes e uma completa a outra Quando que ganha o jogo sem negócio do Urso? Vitória de dominação É, mas a Horda também tem que construir coisas na Horda Para você manter seus exércitos Vamos lá olhar as unidades aqui primeiro, né? Porque eu vou precisar mandar para o YouTube Então aqui são os Gnoblares Que vão ser os Gnoblares Que vão ser os nossos lanchinhos em caso de desistar O Gnobles aqui, né? O mais importante de tudo Gnobles aqui, vão ser os dois Gnoblares marompas aqui atrás Que consegue empurrar esse monstro Aqui... Qual de vocês é o de arremesso? Que eu não sei, velho Esse aqui são os Gnoblers de arremesso Arremesso com faquinhas Aqui são os Ogro Touros Infantaria normal monstruosa dos Ogros Aqui são Ogros Touros de duas armas Variante antifantaria, né? A outra não é antifantaria Os Tades é o mesmo, esse aqui não tem antifantaria, outro não Aqui são as Tripas de Ferro Infantaria monstruosa perfurante Com suas clavas e espadas gigantes E por último temos o Petrishifre Que é esse bichinho pequeno aqui Com o Ogro Caçador em cima Que essa variante não arremessa a lança Mas tem uma variante que ele não se engana Então vamos lá, vai ser rápido essa batalha até O que é isso aqui? Braga que tira liderança e tá corpo a corpo Enfim, pra quem não dê boa tarde aí, boa tarde, boa tarde Meg, Arthur, Alan, Fernando, acho que todo mundo Porque ele tinha dado Que bom? Veja, galera Veja, galera Mães Vemvenidos Vem de mim, eu Difícil saber quem é quem aqui, velho. Ah, o short roxo é meu, hein. Short amarelo é inimigo. Como é que está seu X1 aí, Grizzles? Oh, meu Deus! E já era, morre em 2 segundos. Oh, meu Deus! Seria o X1! Onde estamos? É, eu não ajustei. Eu tirei 2 mods que não estava usando mais, basicamente. Aí eu joguei uma campanha lá do príncipe que eu estava jogando aqui no live, né? Para testar, o load estava aceitável até. Aqui não dá para testar fazendo live, né? É meio aplicado, mas, tipo, estava ok, velho. Não estava demorando tanto de me incomodar. Também não sei se o jogo estava de bom War e o meu PC também. O cara vai fugir de pressão muito rápido, velho. Tem 6 vivos. Cadê os outros 3? Gente, mata esses caras aqui, velho. Se vocês matassem, eles somem. Eu não vou matar, né? Matou 1, mas tá bom. Foi 1 minuto e 5 para voltar. Eu vou pegar... deixa eu ver. Reposição. Reposição, eu vou pegar a campanha. Vou pegar a carne. Tá mentindo isso aqui, mas eu ganho um caçador. Porque a missão é do deus urso e estão fãs. Aqui porém maior nome, ganho um caçador. Aqui, deixa eu abrir também o negócio de... Dos nomes aí da galera. Pra eu ver o que eu tenho que nomear, né? Por enquanto tem um herói ogro. É, não tenho nenhum nome para herói. Então... Esperamos. Oga Hunter! Marche sobre os nomes de Tyrantes ou não conheço os passos escondidos. Grisa-nos, os homens de Shokinly, os nomes de Tyrantes. Tudo que eles lupam perto de mim, eles vão nos regressar agora. Jorge o Bombado. Jorge o Bombado. Vou melhorar o Salão Nobre aqui também, deixa eu ler a primeira descrição. Recanto das Carnes. Uma clareira cercada de pedaços de couro e peles, com tábuas de cortes sangrentas espalhadas, onde sempre há ao menos uma panela cozinhando carne ou sopa de tripas. Ok, o nível 2. Caverna da Bocarra. Uma grande caverna com uma entrada em formato de Bocarra. Dentro dela os ogres criaram um vilarejo semi-permanente. Beleza. O Grisa subiu de level, deixa eu ver aqui o que a gente pode colocar pra você. Vou botar a patrulha em marcha. Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe com os inimigos ingênuos. Alcance de movimento em campanha mais 5%. Dos maiores nomes, eu vou colocar pra ele ser... deixa eu ver... Super obeso. Defesa corpo a corpo mais 5, volume da unidade mais 30%. Vou ganhar esse bônus aí por enquanto. Pesquisa. Vamos de reposição primeiro. Gosto de reposição, vocês me conhecem. E agora tipo macia. Ninguém gosta de mim, surpresa. Ok, né? Tá, meu exército no momento ele tá custando 1.600. Né? Eu poderia fazer um outro pra atacar essa parte da esquerda aqui já. Eu tenho a versão mago e a versão do tirano. O que me mandaram aqui... É... O destroçado. Arthur, esse destroçado, você quer que ele seja um tirano? Que é o senhor corpo a corpo, sem magia. Ou de magia? Que eu vou montar outro exército. Qualquer um? Então eu vou botar um de magia. Porque eu não vou ter mago ainda. Pode ser esse aqui. Eu já deixo ele aqui acumulando carne, porque aí depois quando eu montar o exército ele tá pronto pra ir embora. É... Ogrum o destroçado. Acho que não vai caber aqui, né? Podia colocar um tab aqui, né? Tem que clicar o negócio. Destroçado. Beleza. Já vai ganhando carninha aí. Eu não sei se vai 10 pra cada um ou se... É, aparentemente não. Acho que ele dividiria essa carne gerada em 10. É, embora tá exército local, então acho que ele ganharia, sim. Então, talvez considere só no próximo turno. Encontrado só daqui 10 turnos, né? Então, passemos. Encontrado. Atacar essa cidadezinha aqui. Acirrada. Óbvio que eu não vou resolver então, né? Aumentaram essa investida aqui, né? Aparentemente agora os magos da guarnição, eles ganham magia. Então agora eles tem bola de fogo e manto de alguma coisa. Antes tinha esse mago na guarnição de enfeite, porque... Ele não tinha nenhuma magia até esse pet que veio essa semana aí. Agora o mago solta a magia da guarnição. Grande mudança. Eu vou atacar daqui, velho. Porque aí eu já pego o ponto de vitória, mas... Meu amigo! Esse ponto tem 5 torres. Você tá louco, cara. Ah, é porque é uma aqui, né? Outra aqui. Cadê as outras? Uma lá embaixo. Duas aqui embaixo. Uma ali no meio. Duas aqui, duas aqui e uma aqui. Nossa, 5 torres, velho. Tá louco, velho. Não, faz uma lista aí, velho. A lista é só fictícia. Tipo assim, eu quero uma fritadeira. Aí tem o valor dela. Aí você dá o dinheiro, velho. Todo mundo sabe que é assim. E aí tem o dinheiro? Ficou, velho. É... Que coisa que se torna lá embaixo? É... Ok, Pedro VIXI vem pra cá, velho. É... Você não tem um bicho. Eu não tenho um cumbum. Graças. Irmão. Vamos lá. Agora não vou precisar me preocupar com essa cavalaria do Zorro. Porque, né? Tem uns bichinhos muito mais ignorantes que ela. Aqui vamos! Vamos lá. E aí vamos lá. Vamos lá! É... Agora! Os mais fortes, os mais fortes, os mais ricos! Eu procuro! Você é um sonho que eu amo! Encontre o caminho! Encontre o caminho! Encontre o caminho! Encontre o caminho! Os mais fortes, os mais fortes! Que isso, amigo! Você é projete e está indo para sempre o meu, louco! Graças, não! Apele-os! Apele-os! Só pancada sincera aqui! Começamos desse lado aqui! Pode pegar aquele mago ali, porque ele está bombardando a gente sem parar! Apele-os! Quando precisamos? Apele-os! 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 Vamos ver onde você está indo! O cara está aqui! Onde vocês estão indo, gente! O que você gobra? Gobra é um bicho muito bom! Pessoal, me abriu! Pessoal, minha jovem! Pessoal, minha mãe! Pessoal, meu pai! Pessoal, minha mãe! Pessoal, minha mãe! Pessoal, minha mãe! Eu vou te sentir! Eu sou a Doce! Tente comer! Próximo! Se procurar, amigo! Se procurar, amigo! Quando vamos a ir? Vem, amigo! Aqui estamos agora! Minha próxima troféu! Escolta-los! O Correio é meu! Quem está lutando ainda além dos dois heróis? Acho que você esmaga esses bichinhos, né? Só uma acertada! Que doce! Nenhuma suporte! Por favor! É! Vai! A garrafa abençoa aquele que o bebe com um lampejo de velocidade sobrenatural. Manto de Hagraev, que nem está no jogo. Esse manto foi feito com as escamas de Agraunir, o primeiro dragão marinho a ser capturado. Resiste até aos golpes mais devastadores. Armadura mais 7 e resistência taxa à distância mais 10%. Jesus, essa base de desgaste. Redição de desgaste... Renda de pilhagem seria interessante. Eu vou pegar pilhagem. Devastador. Devastadores são impiedosos. Eles pilham, porroada inimigo, roubam tudo e matam quem estiver pela frente. Isso ai dá um dinheiro do caramba no futuro. Pegando a cidade de level alto. O que é esse aqui? Oferendo a Bokka. Ah, é para ganhar algum bônus. Mas por enquanto eu vou terminar de montar o exército do Grizz, por motivos óbvios. Antes de começar a montar o outro exército ali do carinha. Pode pegar mais um Gnobla ali. Pega dois Ogres Touros. Que é o que eu posso pegar no momento então. Você vai colocar uma intermobilidade. Você pode treinar mais pesado, viajar com menos bagagem, comer menos ou dormir mais. Sempre é uma maneira de aproveitar melhor o dia. Ou jogar mais. Onde é essa cara que craca tem? Ah, aqui tem Skate, se eu não me engano. Não tem Gnobla. Não tem Gnobla. Não tem Gnobla. Não tem Gnobla. Não vou precisar de duas construções iguais. Essa aqui já está indo para o level 2 então demole essa. Deixa eu ver o que eu posso construir aqui. Porque no povoado é meio complicado de construir as coisas. É mais acampamento que você libera as outras unidades. E eu pretendo fazer acampamento só quando eu for para outra província. Porque aí você mandar algum exército para lá eu já tenho como repor. É, daqui só dá para liberar os garganteadores. Essas duas unidades aqui é mod. Essas duas mais vermelhinhas aqui. O resto só no acampamento mesmo. Petrichifre, outras coisas aí. Ah, tinha mandado o nome de cidade aí, né? Deixa eu ver qual comandaria que eu posso colocar. Cidade dos baixinhas. Eu vou colocar um forte cruel aqui. Topo cruel na verdade. Cidade dos baixinhas. Fica a Xuxa. Você que alcança ali em dois turnos? Ah, enquanto eu estou indo para lá eu aproveito para... Para recrutar com esse carinha aqui. Eles tomam também montando exército ali agora. Pega aí uns Gnoblares também. Cidade dos baixinhos. Vamos fazer aqui... Crescimento e reposição, carne... Só que aí tira tudo que... De renda, né? Controle e corrupção. Não, a minha ordem pública é realmente uma bosta. É o que eu estou vendo aqui, né? Estabilidade... E renda coletada. Então vou ter que fazer alguma coisa que dê ordem pública. Senão vai ter rebelião direta aqui. Depois eu faço de dar comida em alguma província. Eu também gosto mais quando o RPG é mais pé no chão. Eu fico meio... Ih, rapaz. Eu não estava contando que ele fosse terminar de recrutar primeiro que eu. Uma recrutada desprezada. Conforme outros se aproximam para participar. É tipo um bar, né? Precedente populacional, mais um. Para acampamentos assim montados. Limite acampamentos, mais um. Habilidade de exército, desmembrar. Uma praga em área. Volta a fazer essa bagagem aqui então, né? Grizzles, vamos dar oi pros ratinhos. No... ... Osso duro. Espera aí. É por um lugar desaparecido, perde! É por um lugar prim creatures... ällda guerra. Dormiria e líma geral. Estilo aqui vai ser bem rápido mas vamos lá pisar nos ratos, velho. Talvez vêm precisa gastar carne só para ir enforcar... ... stolen ramen. Estilo é o nosso lugar já talkado em série. E hoje que eu decidi finalmente assistir aquele filme do Aranha Versa, eu não tinha assistido ainda, aí apareceu na plataforma vermelha lá, é, vou ver agora, voltei aqui pra ver, pá, uau, muito bom, confesso que... Não sei porque que o trailer me estranhou tanto a ponto de não querer ver, mas sei lá, acho que porque a animação parece que tá a 30 fps, mas na versão que tá lá tá normal. Rato esmagado é bom, de fato. Animais selvagens? O que que é isso? É um documentário? É, esses bichos da tormenta eu nunca cheguei a encontrar não, é, gente. Tá, não deixa de ser selvagens, né? Por fora que o filme chama Animais Fantásticos, um segredo de Dumbledore, aí tipo no trailer falaram uns segredos, né, caralho, velho, eles não conseguem esperar, né, mano? Ai, da onde que eu vou tacar essa belezinha aqui? Mas o que que é isso, meu? Mas o que que é isso, meu? Eu acho que eu vou daqui mesmo, velho. Aí daqui vem pra cá, é pra cá... É, acho que pode ser daqui. É, acho que pode ser daqui. É, acho que pode ser daqui. Quando vamos comer? Servir os algas! Servir os algas! Ahn... Separa três pra cá... É isso. A água é sozinha! Me, me, me! Encontre uma comida! Irrugua! S encontra por mim! Eu estou aqui. Entendi-me para vocês! Não tem nada para derrubar essas duas, então eu tenho que sair pegando ponto mesmo. É melhor separar vocês, né? Só para não confundir onde está cada ogro. Não tem nada para derrubar essas duas, então eu tenho que sair pegando os inimigos. Não tem nada para derrubar os inimigos. Não tem nada para derrubar os inimigos. Piscina gostosa, diretamente fresquinha. Tem um debuff nessa tarda de lança aqui. Obrigado por Obrigado Esse bicho até saiu do mapa Vem pra cá Vou mandar um de vocês pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Querer não é poder Querer não é poder Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá A caixa Vem pra cá 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 Só desfira naquele general deles ali Agora a gente está pegando ponto, show de bola, daqui a pouco vocês também se caem Repete aquele chifre, volta aí porque você já se envolveu com tanto cara de lança que está apanhando feio Onde está meu mestre? Os Gnome, acho que você consegue ganhar deles Volta pra cá, velho Boluixo Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu chego de jogo Está acontecendo Vem 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 Tente Ah, sim Os caras querem muito matar meu petrichifre, que isso Vem 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 As conquistas do Tirano são imortalizadas em pinturas nas paredes das cavernas Isso é uma batalha em um clima de montanha, ganha de experiência mais 8% Compreensível Não posso usar o pintura do mago Não posso usar o pintura do rupestre? Aí tem mágico? O que? Tá, eu uso no outro mago Lá, meu mestre Ah, é só por Tirano Eu vou te contar Eu vou te contar Eu vou te contar Eu vou te contar, né? Até corpo a corpo mais 10% ao lutar contra o carrinho dos ogreiros Força da arma mais 20% ao lutar contra o carrinho dos ogreiros Vem, mestre Ahn Eu vou te mostrar o crescimento Todos ouvirão, pois as notícias serão terríveis ou maravilhosas Ok Grizzles Ainda tem quantos passos aí, velho? Três Pode me Pode melhorar essa daqui Vai liberar aí Pode melhorar essa daqui Pode melhorar essa daqui É Os spores do saque são acumulados e levados para o acampamento Porém as armas são guardadas em uma pilha separada A qual só os ogres mais fortes têm acesso E aqui Ahn Ahn, porque essa daqui eu acabei de pegar, né? Estou confundindo com as dados baixinhas Talvez eu esteja louco Escrevação de ouro seria interessante Tem um marco aqui também, né? Putz Aqui tem um marco e tem ouro Não pode deixar essa construção de 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 recrutamento aqui, velho Vou ter que deixar nessa aqui mesmo Que é o ideal seria deixar três slots Tem um para a guarnição, o outro para o marco e o outro para o ouro Embora também acende o reino do ouro Não vai fazer diferença nenhuma Mas ajuda no comércio Dilemas Ahn, eu vou demolir, vai Faz o ouro aí Ahn O ouro é cobiçado por humanos, anões e ogros Dá pequenas minas por todo o velho mundo Os proprietários sempre almejam tirar a sorte grande E aqui no seu acampamento O que a gente pode fazer? O que que é isso aqui? Ahn Caixote de Gnoblares Aumenta a renda de spoiler pelo batalha E reduz a manutenção das unidades do acampamento Que seria muito bom Porque assim a gente pode fazer exército caro Pedra de tripas Ombro de carne obtido em batalhas aumentadas Ombro de carne obtido em batalhas aumentadas Ombro da renda gerada Crescimento de acampamento Eu acho que vou começar o crescimento de acampamento Porque aí dá para evoluir mais rápido Barraca reserva Essa tribo está crescendo Portanto é melhor preparar aquela barraca reserva E roubar coberturas de pedras de um esmagador desatento Crescimento de acampamento mais 10 Capacidade de recrutamento local mais 1 Por enquanto o que a gente tem é o Ogro Touro Então é o Ogro Touro que a gente vai usar Consumir Para chegar ao Boss of Bosses Boss of Bosses Será que alguém já gosta de mim? Os Orcs das Terras Escuras gostam de mim Nossa esse Orc está muito verde Está parecendo um Orc do Warcraft Hummm Será que eu quero fazer amizade com vocês Orcs Porque eu pretendia ir para esse deserto depois aí Não estou bem Estou bem Estou bem Você gosta de desistir Qual que você quer que eu não pareça de desistir? Põe o Presença Inspiradora primeiro Mas eu que termino de colocar o pilhar depois eu coloco o Presença Inspiradora Muita coisa boa aqui Pá seja no meu loot Eu não conheço esse negócio, velho. Por viverem de barrigas cheias, os ogos acabaram aprendendo a usar suas fezes como armas e criaram trincheiras de dejetos que podem até matar os inimigos que caiu nele. Nossa, velho. Calcule essa cena, velho. Calcule aí agora na sua mente, você que está aí me assistindo, velho. Você vai correr para invadir os ogos, tropeça e cai em uma trincheira de merda, velho. Meu amigo. Quanto mais você imagina, fica pior. Eles servem, ou eles serão servem. Nós movemos quando eu decidi. É, no momento eu estou perdendo doze de alimento para o exército e estou ganhando dez das construções. Tem um mod que eu coloquei aqui, acho que é esse aqui, né? Você pode comer uma unidade. Por exemplo, eu tenho aqui meus Gnoblers, né? Você só pode comer os Gnoblers, no caso. Porque os Gnoblers nada mais são para os ogos do que escravos que trazem comida para eles e são comidos nas horas vagas. Então tipo, ah, eu estou desesperado e preciso de comida. Seleciono os... acho que tem que ser categoria igual. Seleciono os quatro aqui e eu posso comer eles para ganhar quarenta de comida. É uma mecânica que já deveria ter no jogo, mas... colocaram para o mod porque não tinha, né? Mas eu acho que vou tirar dois Gnoblers para parar de ficar com esse... Esse déficit de comida. Hum... Está menos doze ainda. Será que vai autorizar o seu dedo para o seu turno? Sei lá. Jeito bosta de morrer, com certeza. Morrer tudo cagado igual areia movediça. Nossa... Aí é cada vez com a pior mesmo, né? Ainda está... agora está menos treze? O quê? Será que é porque ele consome... Ah, o Gnobler não consome, ele consome os ogros aqui, velho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Se ele consome também, embora não apareça. É, não aparece que ele consome. Mas é isso. O Gnobler não consome, mas os ogros normais sim. Entendi. Você será uma cavaleza pro gator. Lá, do meu irmão... Ele vai me harvistar. Então, a gente vai pegar mais Gnoblers, né? Porque o Gnobler não gasta carne. Vou fazer uma cavaleza pro gator, do meu irmão. O melhor é isso aqui pra eu poder melhorar a barraca ali depois. Você está tratado como eu... Bó e cagado, cheio de merda, com certeza. Pô, num jogo que a gente tem literalmente os demônios de Nurgle citando diarreia no mapa inteiro. Por que não fazer nada que cheiro de merda no mapa, né? Graças a Deus, o sobrenatural. O sobrenatural. Qualquer coisa que eu lute me pertence. O que eu digo? 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 Fossos, discrementos... Fossos? Fossos ou fossos? Pronome possessivo. Fossos, fossos. Fossos, né? Alô, gramática. Discrementos de rinoques e ogros em volta... O que é rinoques? É, e ogros em volta de tribos prósperas e bem-sucedidas. Dizem que esses fossos, fossos, são capazes de afogar exércitos inteiros. Nossa. Haja merda. Tem que fazer uma piada política aqui agora, mas deixa quieto. Mina de ouro. Destrigação de ouro. Ao descobrir uma camada de ouro substancial, a mina se expande e precisa de fortificações contra outros caços e tesouros. Aqui dá pra melhorar o acampamento. E isso aqui dá o que? Vai dar mais crescimento? Não. Ele aumenta a renda gerada por construções que não só que de acampamento em mais 2%. E aumenta o slot? Eu não. Acho que não muda nada do slot. É só ir construindo que ele aumenta sozinho. Mas eu preciso do nível do acampamento pra construir o resto, então... Deixa eu ler o nível primeiro. Com força sem escavado, com poucos abrigos rudimentares em volta. E faltem elegância e sobrem carnes. O mais básico refúgio de ogros. Os ogros quase sempre levam uma vida nômade e preferem viver em acampamentos primitivos com tendas de couro e ao menos uma grande fogueira. Ok. Eu sou o tenderoza. Eles acreditam para os ogros. Ataque corpo a corpo mais 5 para as unidades de ogros todos. Caçador subiu de level. Vamos ver aqui o que você pode colocar. Você tem buff pro bando de dente de sabre, né? Não tem nenhum bando de dente de sabres ainda, mas é interessante. Porque aparentemente pegaram uma e não bloqueiam a outra... O outro atributo aqui, então dá pra deixar eles bem buffados. E aqui embaixo tem mais coisa indo pros dentes de sabres. Caramba. Mas vamos colocar por enquanto... Esse daqui. Mente independente. Com o costume de andar sem companhias, essa pessoa gosta de ir à frente por conta própria e surpreender o inimigo. Algo difícil de se fazer quando você é um ogro. É. Eu tenho um ponto. Estou, Daniel. O outro atributo sabe melhor. A graça sempre vence. Daqui a porrada vai ser franca, velho. Deixa eu pegar outro exército também. Daqui a porrada vai ser franca. Vou ter que vir em marcha porque senão eu não chego. O outro atributo. O outro atributo. O outro atributo. Vamos lá. Pico da perambulação. Eu vou gastar umas comidas que a gente ganha mais divertida. Porque vai ser necessário. Nosso reforço vem daqui da esquerda. Então eu vou fazer o seguinte. Opa. Calma, Alexa. Vamos falar com você. A gente não é a Alexa, não é a do Google. Nosso reforço vem daqui, então eu posso subir por isso por essa rampa aqui. Então eu vou atacar essa ponta aqui primeiro. Os deles vão vir por aqui. Tem só gnoblers basicamente. A gente tem bastante ogro-touro para jogar de bucha de canhão. E eu vou fazer isso sem pensar duas vezes. Agora vocês não podem recrutar ainda então são mais preciosos para mim. Graças a Deus! Vão lá, o Gurtouro! Vão lá, o Gurtouro! Vão lá! Meu sonho era ver um lugar que faz coisas para o YouTube, mas é bem difícil. Eu queria muito que acontecesse para eles verem que não são a única opção. No momento eles sabem porque eles são a única e fazem o que querem. Tadinho desses ignoblers, corre mesmo! Tava até pensando em criar uma conta lá na Robo e postar os vídeos lá. Vai dar um trabalho baixar tudo, mas enfim. O Ultima Hunter! Pegue tudo! Calma os inimigos! O Ultima Hunter! 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 Ou só porque você quebrar essa linha é diferente que eles, né? Aí também Vocês eu não vou usar ainda, só vou deixar mais perto porque se não você força eu vou pegar você sozinho Reforços da superfície Arcanthus chegaram mais reforços Prontos? Prontos Agora vocês vêm pra cá, vêm pra cá, vêm pra cá Vêm pra cá Eu quero tudo Minha decisão Espere-a! Eu sou um homem O homem O homem O homem Sai daí Petrichifre Gostei uma cavalaria pra te atacar aí Vêm pra cá Vêm pra cá Vêm pra cá Vêm pra cá Tiringa Vêm pra cá Vêm pra cá Vêm pra cá Vêm pra cá Não tem nada de trapaço de maquina aqui não. Se não os gnobras dos caras iam estar destruindo meus ogros aqui. Conseguimos fazer isso do lado direito então a gente vai desfunkear eles para viva. Só segura ai gente. Se a gente perder alguns ogros todos não importa. É até bom que equilibra a comida. Então os eixo que a maquina já chega ali não chega não amigo. Vou tirar deles desse cara aqui ó. Vou tirar deles desse cara aqui ó. Se purchase mais! Vem comigo! Ae, foi, foi, foi. Entregou. Entregou todo mundo. Ainda não sei quem é quem. Enfim, estou vendo só pela cor dos shorts. Na verdade, o short amarelo é meu, eu deixei de mim. Ae, foi, foi, foi. O que é 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 O que vocês estão indo? O que vocês estão indo? No lado está aqui! O que vocês estão indo? Vou tirar mais a liderança de vocês para ela também não sair, pode que forrer Os caras estão vindo aqui com um monte de gnotas Vou preparar uma superzinha para eles aqui Os caras estão apanhando o rosto ali Pegou aí? Show! Vem para cá Vem! 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 Os caras foram atacadas! Agora sim! Agora boliche, boliche, boliche! Ah, correu! Tanto de Gnober que tinha aqui, meu amigo! O que é meu? Apenas ae님! Apenas ae ae, peixe! Corre e comprida! Ae! Se vocês conseguirem ir, porque... Esse exército estava do lado de fora. É, eu vi. Saiu o Azinho lá. Tu se lembra da primeira campanha que soltou no canal? A campanha do Mazdamundi? Sim. Mazdamundi e Império. Era o senhor Jitsu. Eu tinha feito antes dele virar um senhor oficial, que ele era um de mod na época. Gorok. E aí, Matheus. Boa tarde. Falei boa tarde pra você. Tenho certeza que eu falei. Agora a gente se encontra naquele dilema de Total War. Se você não der espaço pras unidades fugirem, elas não tomam dano. Só que, tipo, tá totalmente cercado, bonitinho aqui. Onde nenhum conseguiria escapar. Só que aí, se eu abrir pra elas escaparem, pra eu conseguir bater nelas, aí elas estão mudando. Embora parece que elas estão tomando dano. A barra devia estar descendo ali. Então, vou deixar. Vou nem mexer. Estão atacando. O importante é matar os Gnoblars. Nossa, esses aqui demoraram pra dar a volta, hein, velho. São mais lentos que as unidades de Nurgle. Cadê o outro carinha? Cadê o outro encerre? O que é isso? Só mais um pouquinho de perseguição pra garantir que eu não vou ter que lutar a outra próxima batalha também, não dá pra resolver o automático Bom é que fugiu uma galera deles que estava correndo pra lá, só que a bandeira deles estava aqui, então ia morrer mesmo assim O pior é que está parecendo que eles estão tomando dano em algumas unidades aqui Está piscando o cartão como se fosse sendo atacado Como é que eles estão sendo atacados? A batalha já acabou Olha lá, os cartão piscando Deu hein Ah tá bom Tá, vamos pegar aqui e fechar a província né Ah, ah 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 Show Escudo de magia Esse escudo foi gravado com um selo de proteção arcana e já contou com diversos donos no passado A pessoa prepara por mais 5 Essência feitiço 12% Ok, manter o controle de duas províncias diretamente por meio de vassalos Meu, a assistente do Google está achando que estou falando com ela toda hora Ah Aqui está com o que? Não, essa aqui é lixo Danada de dinheiro isso aí Grizzles, vamos colocar pra você agora a presença inspiradora pra galera ganhar level Há senhores que erradiam força, confiança e medo, incitando seus seguidores a cometerem erradas grandiosas ou terríveis Grande experiência por turno para a unidade mais 75 para o exército do senhor Efeitos da hora de liderança do personagem mais 5 Ahn, vamos pegar esse daqui também Dente de ouro Carregado por gnoblares e escravos exaustos, Grizzles está armado e protegido até os dentes Ele é a imagem da dominação Armadura mais 8 pro exército, liderança mais 4 pro exército também Ok Embora ele não está carregado por gnoblares né Esse cara fica empurrando um carrinho só, mas beleza Hummm Pode ser resistência física Gnoblares sortudos Não faz mal manter o seu gnoblar e dar sorte com você por precaução Resistência física mais 5% O caçador também subiu de leve, eu não tinha visto O caçador também subiu de leve, eu não tinha visto Há uma intermobilidade, obviamente, pente mais longe Batuleira de marcha Come touros Devorar o coração de um rinox ou preso da lamúria macho projeta pura vitalidade no bocarra Aumentando a ferocidade dos ataques dos ogros E vamos colocar também os maga-ossos O arcanista enfia um punhado de ossos na boca, mastigando-os enquanto amaldiçou seus inimigos Estes são esmagados por um punho gigante que os transforma em poeira Você vai ter o seu alimento 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 O seu exército Está tranquilo até né Você está consumindo 5 de alimento Vou pegar os ogros para você Vou pegar os ogros para você Acho que uns dois está bom Provavelmente Provavelmente Decreto O que a gente tem? Banquete para os fortes Dá crescimento Ajuda bastante Ajuda bastante Ajuda de crescimento Que depois que deixar tudo o level 3 Não precisa mais deixar Controle mais 4 Que alcança de movimento menos 20% Para exerce os inimigos que começarem por nessa região Crescimento mais 20 O que dá para a gente fazer aqui com esses 13 mil Eu posso esperar pegar o level 2 para conseguir alguma coisa Se bem que vai liberar as lojas e tem que conseguir alguma coisa Então vamos fazer isso aqui Pedra de tripas Aqui as vísceras e tripas sangrentas são empilhadas nas rochas Ou penduradas em pilares para a graça da bocarra Carne obtida em batalha mais 4% para exércitos no círculo da influência Viderança mais 4% em território próprio Velocidade mais 2% Volume da unidade mais 2% Bolo de vestido mais 2% Aí no próximo slot Aqui eu coloco depois o level 2 Do bando de dentes de sabre Também um susto Dois sustos rodas O telefone toca 8 e meia e você já acorda pensando besteira Aí eu preciso de uma tela azul sozinha Muito bom Muito bom O telefone tocando de madrugada então é melhor ainda O desespero toma conta O guarda só vai morrer, já era esperado Mas não precisamos lutar de novo Posição Para ninguém Para ninguém Para ninguém Para ninguém Para ninguém Para quem Para não Para ninguém Para ninguém Para quem Para ninguém Dizem que o portador é resguardado por um campo invisível Essência física é mais 15% Obteve arma Cétrico dos Titãs Esse Cétrico enorme é imbuído com feitiços de poder Impregnando Grizzles com a força de um Titã Celeste Nada mais justo, pois ele é o ogro mais Pujante da atualidade Anoteição menos 5% para todas as unidades do exército Renda de espólio pós-batalha é mais 10% Custo de recrutamento Menos 10% para todas as unidades do exército Bônus contra que faltaria mais 4 E a habilidade Cétrico dos Titãs Que dá um buff aqui nele De 75% de dano perfurante da arma E bônus contra que a grande mais 24 Próteses de Gnoblar Um mestre abatedor criativo aparece com a ideia De fazer narizes e orelhas falsos Com sobras de couro Comissando essas próteses absurdas Inúmeros Gnoblares se juntam a sua causa Na sociedade bizarra deles não há prova de status maior Que um nariz bulboso e orelhas de abano Ok A gente teve manutenção reduzida para os Gnoblares E com o recrutamento reduzido para os Gnoblares Pô, eu seria rei lá então Com o nariz desse tamanho que eu tenho aqui Dá pra virar rei Gnoblar Você não foi devorado como ogro antes, obviamente Ok, vamos pegar a reposição Que a carne tá danada Gladiador Acho que isso já li, né? A tribo se reúne em torno de uma arena rudimentar Para testemunhar dois ogros se digladiando Digladiando? É digladiando mesmo? Não é degladiando? Eu sempre falei degladiando a minha vida inteira, velho É digladiando? Ou tá errado? Agora buguei Até que um dos participantes desista ou morra Sempre falei degladiando, velho Estandarte da navalha Os regimentos ou hordas que portam o estandarte da navalha Rasgarão a armadura do inimigo E penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade Dando perfurante da arma mais oito O Jorge ganhou o maior nome Coloca Esmaga Dracos Que criatura pode superar a sombra projetada pela estrutura, bulbosa e colossal de Grizzles Bônus contra habilidades grandes mais 14 E vamos colocar Estimular A Calecimento também Ah, deixa eu ver o maior nome que temos aqui disponível Tripadura Não é o nome do vilão do Chapolin, isso aqui? Ataque cor para cor mais 10 Ok Ah, tem que ir para a seca, né? O do Chapolin Tá, aqui pode melhorar para o level 2 A pilha de armas Essa loja de animais a gente pode colocar depois Coloca a guarnição Porque essa cidade está bem isolada Aqui eu vou colocar um negócio de carne Vamos levar a cidade para o level 2 Deixa eu ver a descrição do negócio de carne Quanto mais carne na dispensa Mais felizes ficam os oglos Como diz o provérbio deles Pança cheia, sorriso na bocarra É, de fato Não tem como ficar puto de buchinho cheio A menos que a comida seja ruim Aí É, eu adoro ele pegar essa boca de fogo agora Por que eu estou em guerra ainda? Ninguém, né? E todo mundo me adora agora Nada que espancasse os amiguinhos Não resolva Hum, vocês são os que estão em cima de mim, né? Tá, eu vou fazer amizade com vocês Em algum momento a gente faz confederação até Agora você eu pretendo atacar Porque você atacar a boca de fogo aí E eu quero ela Esse cara aqui embaixo Também seria um aliado interessante Ele está de inimigos orques Depois eu posso confederar ele E pegar a cidade para mim Vamos pavimentando um caminho Para a gente seguir depois, né? Você também está bem perto de Katai, né? Não me incomodaria E a cor comercial, então Eu tenho muita história para pegar Ok, esses três aliados por enquanto Vamos começar O acampamento ogro Poderia colocar um bem aqui no meio Atingiria aqui a Pra ver esse cara que é a Zorn A presa negra Acho que aqui também tem uma cidade Ele pegaria uma boa porção de território Bem aqui onde eles colocaram Eu quero conseguir ver o alcance É, bem esse aqui eu quero mesmo Aqui agora pode colocar a construção dos Do, como é que é o nome mesmo? Dentro de sabre Caverna da Matilha O caçador prefere morar isolado do resto do campamento E é fácil identificar sua tenda Através das peres penduradas para secar Ok Vamos colocar aqui também esse aqui Para melhorar ainda mais o... A carne obtida em batalha Esse é o local onde repousa os cinturões Guarda tripas ensanguentados dos outros mortos Os corpos deles Aqui é corpos, né? Corpos Os corpos deles, por sua vez, vão direto para o caldeirão Carne não se desperdiça É verdade Ela vai aumentar para 8% A carne obtida pós-batalha E aqui dá para colocar o quê? Esse aqui é só level 3 Os de artilharia, né? Sucata puta Queria, mas sucata puta Então eu acho que eu vou melhorar a parada de crescimento Quando os Andrivoros não estão caçando tesouros Eles se reúnem em volta de uma mesa em busca de serviço Eu aí, neste momento, mandando currículo Acho que pode melhorar esse aqui também Porque você nem vai estar sempre na sua província para recrutar Construções 10 Por que você está ganhando 10 de construção? É porque eu estou no modo de acampar? Carne gerada 2 para o exército No círculo de influência Então não é esse 10 E aparentemente eu não consumo comida quando eu estou acampada? Não, o moço não está ali Mas quanto tempo que você esteja batalhando Eu fico positivo Dê-me uma razão, não para comer Impacto de inagressão, não Está em choque? Busca emitida Coroa do Tirano Supremo Vem seguinte batalha com o exército do Grizzles Dente de Ouro Coroa do Tirano Supremo Grizzles está pronto para firmar-se como o Tirano Supremo das Tribas de Ogros Logo, quando o mais poderoso arco negro Chefe de Guerra das Montanhas da Lamentação Realiza um ague no território ogro O Dente de Ouro avança para conduzir o rival A batalha no alto da Boca de Fogo O Sagrado Vulcão Ao final, o usurpador do espinho encará sem vida na lama E Grizzles sustentará sem o menor pudor A colossal coroa do rival Ok Vem pra cá Não tem ninguém aqui Deixa eu parar o povo dessa facção Eu acho que não vai precisar de ajuda ali no Grizzles Pega mais dois desses Vou poder destruir esse acampamento do Grizzles aqui já Porque ai não daria nenhum bom Se bem que é a mesma galera aqui né É a mesma galera Se eu fazer um acampamento aqui eu acho que ainda assim acerta a cara que é a Zord Pelo menos até eu pegar essa província inteira Eu tô perto demais de outro acampamento Mas é inimigo Traga-me ingredientes Mercenário disponíveis Ok Agora a gente tem que rejogar aquela acampante que é Slave com mods né Com os mods que melhoram que é Slave ai vai ficar legal Contratos disponíveis Pô finalmente Facções trouxeram pedidos de casa até você Deseja aceitá-los ou não Efetuaram um desses pedidos de renderá tesouros e graça Eu quero graça no seu comediante Eu baixei um mod hoje que melhora os contratos Deixa eu ver se tá funcionando né É, tá pagando melhor de fato Porque eu lembro que era bem baixo o valor É que tá dando reposição Hum Maldig Esse contrato vai dar relação com os anões E esse aqui é um contrato pra destruir os anões Hum Bom, eu pretendo atacar vocês primeiro do que os anões Então eu vou aceitar esse aqui O outro Ogro fez ondas no bucho dos outros O outro Ogro fez ondas no bucho dos outros Vamo lá baixando um pouco a bola dele Ou muito É anões só com a nossa mapa combinada Por enquanto não temos anões Por enquanto não temos anões Tira isso Tira isso Tira isso Eu vou colocar aqui o Tirano Supremo Se os seus mais profundos desejos são carne e conquista O Tirano de todos os tiranos Tirano de todos os tiranos Fica feliz em oferecer Taxa de reposição de baixo de mais 5% para o exército do senhor Livro dos recrutos mais um Capacidade de recrutamento local mais uma para esse local E vamos colocar... Deixa eu ver Acho que esse daqui Predadores selvagens Os dentes de sabres são predadores carnívoros e esfomeados Que entram em Frenesi quando falejam sangue Todos os dentes de sabres vai ganhar Frenesi Que vai ficar muito bom Inclusive será que eles gastam carne? Provavelmente Aparentemente não Na verdade não mostra aqui quando gasta carne Só que eu não recruto Graça-nos Essa província é qual lugar? Cara que é a Zorn e a Presa Negra Que tá do outro lado Eu vou ter que atacar todos vocês Encontre o ritual Nós vamos procurar os mais Ha ha Mestre de oferta E se eu quiser pegar as Três cidades acho que vai ter que ser Ah eu consigo ver antes de construir Ah eu consigo ver antes de construir Então é bem aqui mesmo que eu queria Então é bem aqui mesmo que eu queria Talvez dá pra ser um pouquinho pra cá também Que aí eu pego mais território nos anões Isso Isso aqui Todo mundo faz o que eu digo O que é um tirante Aqui pode colocar Repressão para o exército do Círculo de Frens seria bom Pra começar Até os menores acampamentos Tem sempre uma tigelinha Cozinhando carne de variadas origens e idades Tudo para se fazer uma gororoba delícia Gororoba delícia Então tá né Ah esse aqui é do Não é o do Grizzles né Acho que é o do Grizzles O que é essa unidade aqui Acero é o Pinheiro Não evidentemente Asilia donated Tá suficiente O o Chele Veja Me Nós Não AGREEM Vou pegar um dente sabre, que é para ajudar a perseguir nas batalhas. Dois. E aqui, pode pegar Gnobler, que é o que a gente tem, né? Até full stack de Gnoblers, até ter carne. Aqui, vamos melhorar a esmagar ossos. E o acampamento aqui, a gente tem que recrutar a unidade nele depois para ficar protegido. Mas por enquanto tem exército perto, não é tão preocupante. Eu não posso ajudar, mas perceber que você não é de uma das minhas tribunas. Por enquanto não vou precisar atacar você. Mas por enquanto não vou ajudar a ataque você. É quase por dia. Um avião. Muito bom. Tem que ver o que tem nessa batalha aqui, né, velho? Faz esse aqui de controle, vamos pegar a skill de açougueira aqui Não tem como ver o exército, né? Eu não sei se o skill que eu tenho aqui eu consigo brigar, mas vamos ver Ah, aparentemente tá bem tranquilo, vou gastar alimento pra gente ficar mais forte Mas acho que a gente ganha, velho Ah, meu crown, não é tão brilhante como é Você deixou esse orca, rampando por minhas mãos, sem lhe dar nada É, vamos lá com eles de novo, né, Grady? Sim, 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 sim Sim, sim, sim Meio time! Meio time! Meio time! Os orcares atacam! O que mais já? Vamos começar a brigar com esses orcares aqui, velho Os bichinhos foram simplesmente demolidos Tem uma coisa que eu acho bizarra é que não sei se vai ter isso na versão do Dany C de sangue, né? Mas os orcares são uma facção muito conhecida por comer qualquer coisa, né? Não tem nenhuma animação deles devorando alguém na batalha Estão arrancando um pedaço, né? Estão arrancando um pedaço, né? Aqui já tem muita gente aí, boa parte já desistiu Aqui já tem muita gente aí, boa parte já desistiu Tracker, trapper, killer! Todos juntos! Wenshopper! Troia, maravilhoso! Vai pegar os arqueiros Ainda não passa o caveirinho aqui Ainda não passa o caveirinho aqui Esquece a galera aí, vem pra cá Ir första, confunde a mapinha Segue o cavalo mais frio Agora eu parei pra pensar, quando começar a ver o canal, ou se meu celular é novo? Só a loba E também a gente faz bastante tempo É o que acho que é! Noblars atacou! O Tracker! Eu! 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 Por que eles estão jogando os lobeiros e a carruagem no melee, velho? Tentamente loucos! Elcidron! Elcidron! Rampage this way! Elcidron! Elcidron! Traga-nos e eu! Meio time! Rampage this way! Mais orcs, agora vem os orcs negros When do we hate? Call for me! Wesley Master! For the Masters! For the Masters! Sedwish! Bem, esse tigre está muito mais um leão, velho, não sei Tigre com juba é muito estranho, velho Felino com juba para mim é leão, velho Tigre Tá fora esse eu achei o modelo muito bonitinho Do que você quer ir para mim? Não era como vocês tiverem uma aranha aqui Estava procurando ela Lá em mim, para o veneno! Torque-a! Eu! 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 Faça isso tudo! Ei Otaku, boa noite! Não! Alguém mais! O maior do que eu vou tentar! Cuidado! Cuidado o mestre! Não! Vai receber os nossos amiguinhos orques! Derrubou a linha, eu vi! Parece que eles... Ah! O mod arrumou! Lembra quando eu dava zoom antes? Travava pra caramba no jogo? O mod de arrumar a câmera arrumou isso. Nossa, eu adoro o mod. Tem nem como, velho. Acho que eu mais gosto de ficar dando zoom na batalha e não consegui fazer isso. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah, eu vi esse mod da rede preta, dá pra você me colocar. O que aconteceu? 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 Deixa eu fazer um corte aí enquanto a batalha acaba aqui, peraí. Deixa eu fazer um corte aí. 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 E aí...